Ali tá me vendo? Olá, eu sou a Nani Belin, fotógrafa e mentora de Newborn. Ali tá mais legal. Olá, eu sou a Nani Belin, fotógrafa e mentora de Newborn. E hoje eu vou te passar três passos pra você iniciar na fotografia Newborn. Se você já tem alguns acessórios, se você já tá querendo começar, já tem a sua câmera, eu vou te passar três passos que vão te auxiliar com o bebê. Porque eu acho que a câmera e acessórios são problemas de menos pra quando você começa, quando você quer ser um fotógrafo Newborn. Mas a grande dificuldade que eu vejo hoje é você dominar o bebê. É você fazer o bebê dormir, é você principalmente saber enrolar o bebê no wrap, certo? Então, qual é a primeira dica que eu vou te dar se você quer ser iniciante nessa fotografia Newborn, se você quer começar hoje já a saber dominar o bebê e fotografar o bebê? Primeiro que você precisa saber enrolar o bebê no wrap. E é isso que eu vou te ensinar agora. Então, como que você faz? Quando você pega o bebê da mãe, a mãe do bebê, você precisa mostrar que você tem confiança no que você tá fazendo. Que por mais que seja a sua primeira vez, você precisa saber o que realmente você tá fazendo ali. Você vai enrolar o bebê, você vai fazer fotos do bebê. O bebê pode estar acordado, o bebê pode estar dormindo, mas você vai lá e vai fazer o seu trabalho. Cara, já aconteceu muito, principalmente no meu início, quando eu fazia as minhas fotos, quando eu comecei, cara, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de pegar no bebê, eu tinha medo do bebê ficar acordado a sessão inteira. E esse é o nosso maior medo, da mãe pegar o bebê e daí a gente não saber mais o que fazer, ficar perdido, dá vontade de sair correndo chorando, né? Porque ainda mais nós, né, mulheres, somos emotivas. Então, dá vontade realmente de sair correndo chorando, principalmente quando o bebê não dorme, quando aquela sessão não dá certo. Você se sente culpada, porque parece que a culpa é sua. Nem sempre a culpa é do fotógrafo. Porque aquela mãe, ela sabe que você tá fotografando pela primeira vez. Ela sabe que você tá fazendo o seu primeiro newborn, ou os primeiros, porque ela ainda não vê muito portfólio e tudo mais. Mas, pra você ter confiança nisso, pra você mostrar pra ela a confiança que você domina essa arte, você tem que pegar o bebê dela com firmeza, com confiança. Então, você vai pegar o bebê dela, ou se você nunca pegou um bebê, você vai pegar o bebezinho da mão dela e você vai acolher o bebê em você. Como a gente não amamenta, né? Eu, por exemplo, não tenho filhos e tudo mais, o bebê, ele não vai querer tanto procurar o cheiro do leite, porque não tem. Então, você segura o bebê e você deixa ele firme em você. Você deixa o bebê firme em você. E aí, você vai procurar uma banquetinha. Claro que você vai procurar essa banqueta antes, tá? Você vai procurar um local pra você sentar com esse bebê, pra que ele fique nas suas pernas deitado. Que ele fique deitadinho aqui. E aí, você vai, então, esse meu banquinho que eu tenho, ele é próprio, ele é ótimo pra isso, que ele é baixinho, e eu consigo esticar minhas pernas e deixar o bebê levemente levantado aqui com a coluna. Então, você vai segurar esse bebezinho com firmeza, seja firme no que você vai fazer, e você vai deitar ele sobre as suas pernas. Eu sempre falo pegar o bebê na casa do cliente, porque, cara, é muito raro quem vai começar no seu próprio estúdio. A não ser que você já tenha um estúdio, já fotografe outros tipos de bebês, e aí sim, você vai começar no seu ambiente. Mas quem começa na sessão newborn, uma grande maioria, vai pra casa do cliente, né? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar esse bebezinho de roupa, do jeito que ele tava, não tem, não faça com que a mãe tire a roupa do bebê. Você tem que tirar a roupa do bebê, você tem que ter domínio dele nesse momento. Então, o que vai acontecer? Você vai deitar o bebê, o bebezinho todo de roupinha, às vezes todo entupetado de roupa, não tá mais nesse frio, e aí você vai começar a tirar essa roupinha. Conforme você vai tirando uma mãozinha, ou a outra, descendo essa roupinha, você tente manter o bebê sempre seguro, sempre firme nessa pose. As perninhas, elas não te dão tanto reflexo pra acordar, quanto os bracinhos. Então, as perninhas, muitas vezes elas podem ficar esticadas do bebê, ou simplesmente jogadinhas, ou apertas, mas cuidem pra que quando ela não fique flexionada assim, o bebê não se empurre pra cair do seu colo. Porque até a mãe, até qualquer pessoa vai sair correndo e tentar pegar o bebê do seu colo. Então, tente deixar o bebezinho com a perninha flexionada, ou com a perninha reta, que ele não faça esse movimento que eu acabei de mostrar. Quando o bebê tá assim, você corre um sério risco do bebê se empurrar e se jogar pro chão. Claro que a gente é muito rápido, né? Mas pra que correr esse risco? Então, deixa a perninha do bebezinho uma sobre a outra, que eles gostam disso. E se você fica nervoso, se o bebê for cagar, ou for fazer xixi em você, deixa o bebê de fralda. Porque hoje eu vou ensinar vocês a enrolar no wrap. Então, o bebê pode sim ficar de fraldas, ok? Então, você terminou, o bebezinho tá lá só de fraldas, com a roupinha, e ele tá aqui. Mas ele ficou brabo. Ele ficou brabo, porque você... Ele tá chorando agora. Põe um bagulho de choro aí, ó. Tá chorando. E aí você tá desesperado, porque o bebê tá chorando. E agora, o que você vai fazer? Toma, mãe. Pega essa criança. Não. Você vai dominar essa criança. Você vai segurar ela. Você vai acalmar ela aqui. Ó, como eu fiz aqui. Segurei no rostinho do bebê e fui chacoalhando, de um lado pro outro, pra acalmar. E enquanto isso, você vai fazendo o barulhinho de chiado, que é chiar mesmo no ouvido do bebê. E aí ele vai se acalmando. Quando você faz esse chiado que não te dá autoridade em nada, você não vai fazer nem o papo, sei lá que papo que tá agora, dormir. Entendeu? Então você tem que ter firmeza nesse chiado. Ele tem que ser alto. Ele tem que ser forte. Ele tem que ser firme. E quando você faz isso com firmeza, o bebê vai dormir. O bebê raramente ele vai se espernear, ele vai querer olhar esse barulho e aí vai te acalmar nesse momento. Porque sim, você já tá nervosa, porque você tirou a roupa e o bebê tá chorando. Então você vai acalmar o bebê. Ah, Nani, mas o bebê tá se virando assim, ó, de tudo que é lado e ele não quer parar de... E aí assim, eu acalmo ele, mas ele continua se virando. O que que é isso? Reflexo de sucção. Reflexo de sucção, os bebês querem sugar. Pode ser que sim, o bebê esteja com fome ainda, porque a mãe não deu aquela mamada tão completa. Então você vai questionar a mãe. Mãe, como foi o mamar? Mas você vai fazer isso antes de começar a sessão, tá? Existem lá algumas perguntinhas pra você fazer antes de iniciar a sessão. Então você vai questionar a mãe. Mãe, como que foi a mamada? Foi uma mamada completa? Ainda tá faltando? Você acha que ele tá com fome? Ah, eu acho que ele tá com fome ainda. Mas você deu chupeta pro bebê? Ah, sim, eu dei a chupeta. Tá aqui, ó. Dá enquanto, né? Então, aí o que que eu vou falar? Eu vou dar então essa chupeta enquanto eu vou enrolar o bebê. Depois que ele estiver enroladinho, a gente volta pro peito. Muitas vezes, ou melhor, a grande maioria das vezes, enquanto eu tô enrolando o bebê, eu só enrolei a parte de cima do bebê, as mãozinhas, o bebê já começou a dormir, já até jogou a chupeta porque tá dormindo. Então, nem precisa eu utilizar essa chupeta por tanto tempo, certo? Então, vamos lá. O bebê acalmou, tá ok aqui. Fiz ele relaxar, ele pode tá acordado, não tem problema. Eu vou enrolar o bebê com um wrap de malha, certo? Agora, vamos falar de um assunto legal. Qual é o melhor wrap pra se enrolar o bebê, pra se conter o bebê? Eu tenho dois aqui no meu estúdio, que é o wrap de malha, que é esse aqui que eu tô pra utilizar agora, e o wrap de atadura. Então, esses dois wraps são os que eu mais utilizo pra fazer a contenção no bebê. E aí, esse wrap de contenção, ele tem em torno de 30 centímetros por 1,5m, 1,40m, mais ou menos, tá? Então, quando você for enrolar o bebê, eu vou tá enrolando o bebê aqui com um wrap de malha, certo? Você nunca solta desse bebê, das mãozinhas do bebê, porque ele vai ter o reflexo de moro nessas mãozinhas, né, normalmente, e ele pode tá acordando. Então, sempre segure o bebê firme, enquanto você tá manuseando com uma mão. Ou, se você tem uma assistente, peça pra que ela vá manuseando esse wrap. E aí, você vai jogar, porque a gente tem que cuidar pra não wrap e não cair no chão, certo? Você vai jogar em torno de 15 centímetros embaixo do bebê, nesse momento. Nani, qual que é o lado melhor? Cara, tanto faz. Tanto um lado quanto o outro. Vai tudo da sua experiência, do que você quer, do que realmente você acha prático, tá? Eu consigo enrolar hoje dos dois lados. Nani, se eu não puder testar com o bebê, testa com uma boneca. A boneca vai ser muito mais difícil, tá? Do que o bebê, eu te garanto. Só que o bebê, ele vai te dar ansiedade, que a ansiedade passa pra esse bebê. Então, é um pouquinho diferente nesse quesito. Mas, a boneca vai ser muito mais difícil do que o bebê enrolar. Você vai perceber isso com o tempo. Selecionei aqui, ó, na cabecinha do bebê. Torno de uns 15 centímetros. Um pouquinho mais. E agora, eu vou colocar embaixo do bebê. Mas, sem soltar esse bebê. Eu vou levantar ele aqui. Se eu tô sem assistente. Se tu tá sem assistente, pede pra ela segurar os bracinhos aqui. E eu vou encostar esses bracinhos do bebê em mim. Na minha barriga, ou, né? Aonde alcançar ali. Se você for magra ou mais gordinha que nem eu. Então, dependendo, vai aonde é certo. E aí, você vai esticar esse outro pedaço do wrap aqui atrás. Vocês percebem o quanto eu tô firme aqui? Então, eu estou bem firme. E aí, eu vou voltando esse bebê aqui, deitadinho. Certo? No meio das minhas pernas. E agora, eu vou começar a enrolar. Essa é a minha primeira parte que eu enrolo do bebê. Por isso que ela não precisa ser tanto. Eu puxei aqui porque é uma boneca, tá? Não me faça isso no bebê. Porque se ele tiver pele sensível, vai machucar. E aí, eu vou juntar as duas mãozinhas do bebê aqui, ó. Do jeitinho que eu tô fazendo aqui. E eu vou passar esse primeiro wrap aqui, ó. Lá nas coxinhas do bebê. Ai, o bebê começou a chorar. O bebê tá bravo. Chacoalhe o bebê, ó. Você tem total domínio desse bebê enroladinho aqui nesse wrap. Então, eu passei aqui. Tô segurando as mãos do bebê aqui. Acalmando se precisar, certo? E eu tô aqui, ó. Engatando embaixo do bebê. E nesse momento, puxando o outro lado do wrap. Então, além de tá firme desse lado aqui, eu já deixei firme aqui, ó. E eu já vou voltando esse wrap novamente pro bracinho. Pra deixar mais uma vez bem firme nesse bracinho do bebê. Então, eu dei a minha primeira volta aqui embaixo do bracinho do bebê. Gente, a partir dessa primeira volta, ou segunda, se você for fazer a contagem, o bebê, ele não vai se mexer mais. A não ser que ele esteja desesperado e chorando. Então, você acalme primeiro o bebê. Quando o bebê, ele tá agitado, se ele tá com fome e tudo mais, você pode fazer isso com mais rigidez, mais firme. Mas, se ele tá muito desesperado, ele vai acordar e ele vai levantar. Levantar não, gente. O bebê não vai levantar. Mas ele vai ficar brigando, ele vai conseguir se desprender do wrap. Mas, vamos lá. O bebê, ele fica calmo quando você enrola o bracinho. Aí, vai uma questão aí. Ai, Nani, mas ele não gosta de ficar mais com o braço enrolado. Quando a mãe fala isso. E aí, a gente não tem experiência nas primeiras sessões. Você vai falar assim, é mesmo? Perdeu. Perdeu o bebê, perdeu o cliente, perdeu a sessão. Pode pegar suas coisas e ir embora, certo? Não. Você vai responder o que pra mãe? Então, mãe, mas ele tava nove meses dentro da sua barriga, mais apertado que isso. Ele tava com a cabecinha envolvida em você, aqui nessa parte de baixo do tronco e as perninhas totalmente encolhidas. Como ele ainda tem 20 dias, 30 dias, ele ainda não esqueceu disso. Eu quero te mostrar como ele vai adorar isso. E você vai ver. Eles adoram isso. Fica tranquilo que você vai perceber o quanto ele gosta de ficar todo enroladinho. Principalmente, vó pode te falar isso. Porque vó, ela tem esse negócio que o bebê agora tem que ficar solto. Não. O bebê, ele gosta de ficar enroladinho. Se você enrolar o bebê até três meses de vida, o bebê vai gostar de ficar totalmente enroladinho. Então, ok. Gente, demos essa nossa primeira volta no bebê. Agora, a gente vai pra parte das perninhas do bebê. Onde a gente vai enrolar aqui, ó. O bebê, ele vai ficar aqui, ó. Essa é a palma do pé dele, certo? E aqui, a outra palma do pé, desse lado. E agora, eu vou enrolar o bebê nessa parte de baixo dele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir lá de cima, aonde tá esse pedaço do wrap. E eu vou vir passando aqui pelas perninhas dele. Aqui por cima das perninhas dele, certo? E aí, eu vou dando uma volta aqui. E eu posso dar tanto essa volta mais embaixo dessas pernas. Que aí, eu vou levantar o bumbum do bebê e passar por aqui. Quanto você pode fazer mais pela lateral aqui, ó. E subir lá em cima no pescocinho do bebê, certo? Então, tá. Mas eu passei aqui por baixo, já deixei firme as perninhas. O bebê tá ok. Quando você vai enrolar nesse wrap de contenção, às vezes o bebê, ele vai tá todo espichado. Ele vai tá todo assim. E aí, quando você faz isso aqui, ó, com o bebê, automaticamente ele vira uma bolinha. Quando você puxa o bumbumzinho dele pra subir, certo? Ele vai virar uma bolinha. E vai ficar muito mais fácil de você fazer aquela contenção bem redondinha, tá bom? Então, aqui, ó. Puxei o bumbumzinho do bebê pra cima. Ele já ficou mais bolinha. Eu vou voltar esse wrap lá pra cima agora. Lá pro ombrinho do bebê. Vou levantar ele aqui. Ah, ele não tá gostando dessa parte de cima. É, às vezes ele realmente não vai gostar que você fique mexendo tanto com o bebê, principalmente se ele ainda está agitado. Por isso que calma. Muita calma nessa hora, muita paciência. O bebê, ele vai dormir, ele vai se acalmar, mas ele te exige tempo, tá? Ele te exige calma, ele te exige segurança. Olha só. Passei aqui, ó. E já dei uma voltinha aqui nas costinhas do bebê pra descer pelo outro lado esse wrap. E aí, eu desci aqui no bumbumzinho dele. Fechado. Essa parte de trás aqui, você pode amarrar ela, tá? Ou você pode apenas encaixar aqui por baixo do outro wrap que tá ok. Esse wrap é o wrap de contenção e ele não vai aparecer na sua foto, certo? Então, o que que aconteceu? O bebê tá totalmente enroladinho. Tá totalmente contido. Parou de chorar. O bebê, ele tá posicionadinho, certo? Ai, mãe, você quer dar um mamazinho agora? Ah, não. Agora ele dormiu, né? Então, não precisa. Pode continuar. Então, vamos continuar com a nossa sessão, certo? Então, esse é o meu wrap de acabamento. Isso é o primordial pra você começar a fotografar o newborn. Você precisa aprender a enrolar o bebê corretamente no wrap com firmeza, pegar esse bebê com firmeza porque a partir disso, o bebê pode começar a sessão chegar no seu estúdio ou você chegar com ele acordado mas a partir do momento que você enrola ele se ele não tá com fome e se ele não tá com dor ele vai dormir. Então, esse é o meu primeiro passo pra você iniciar na fotografia newborn. Você tem que saber enrolar o bebê no wrap. Não comece pela parte difícil comece pela parte fácil que é enrolar o bebê. Não tente já sair fazendo as fotos do bebê peladinho do bebê de bundinha, do bebê... Não! Tente pela parte fácil. Comece pela parte fácil. Tá ok? Então, esse é mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido com isso. Tá bom? E no meu próximo vídeo eu vou dar sequência pra segunda parte desse vídeo que é a segunda parte onde você começa a fotografar esse bebê semi-enrolado. o que você precisa saber agora depois que você já aprendeu a enrolar a conter o seu bebê o que você precisa saber agora pra fotografar ele. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no meu Instagram do Fórmula do Newborn e se inscrevam lá no meu canal do YouTube Nani Belin que tem todo dia vídeo diferente e vídeo bacana sobre o newborn. Eu te vejo no próximo vídeo.